Bora lá rapaziada, pra vocês que estão chegando agora no canal, sejam todos bem-vindos E hoje pra vocês que tem dúvida se vale a pena eu fazer Uber com meu Polo Sedan Mexido, com escape e tudo mais, será que compensa? Será que compensa você fazer Uber com Polo Sedan? Hoje eu vou explicar tudo pra vocês, tudo que vocês precisam saber E lembrando que tudo que eu fiz dentro desse carro aqui foi tudo feito em casa por mim Desde pintura de painel, tanto pelo lado de fora também, aerofólio e tudo mais Tem muito projeto top na área, então vale muito a pena vocês estarem conferindo Então bora pra esse vídeo, que esse vídeo vai estar pesado rapaziada Vai ser mais um carro vlog aqui na área hoje, né? Eu tô fazendo bastante vlog no canal E hoje vai ser especialmente dirigindo aí, conversando um pouquinho mais com vocês aí Sobre se vale a pena tá fazendo Uber aí com o Polo Sedan Inclusive o meu Polo Sedan, né mano, que tá um pouquinho mexido Um pouquinho não, né mano, totalmente aí, falar a verdade pra vocês aí mesmo Que muitos que estão me acompanhando no canal já faz um tempo Sabe que eu mexi em várias coisas aqui no meu carro, né? E tá do jeito que eu queria também deixar, né? Falar a verdade pra vocês Aí muitos criticam, alguns criticam, outros falam bem Mas realmente eu não fiz pra agradar ninguém Eu simplesmente fiz pra mim Porque é aquilo, né velho? Você sonha, você tem que seguir seu sonho, fazer o que você quer Porque a vida passa muito rápido E um dia isso daqui tudo vai ficar aí Então se você tem vontade, vai e faça rapaziada Não esquenta a cabeça não E também muitos estão vendo aí o volante, né cara? Eu tô precisando fazer algumas modificações aqui no volante Inclusive o sol aqui detonou essa parte aqui, ó Saiu bastante borracha dessa parte aqui Cara, eu tô um pouco triste com esse volante já Já tá me incomodando Até na pegada aqui já tá incomodando um pouquinho, ó Vocês podem ver aí, ó Saiu bastante Por causa do sol Mas eu vou revestir esse volante Vou deixar ele muito top Com umas costuras vermelhas Eu tô com um projetinho muito top pra cá E logo, logo a gente vai lançar, rapaziada E o assunto de hoje é Será que compensa fazer o Uber com o meu Polo já mexido Ou o Polo Sedan aí, rapaziada? Pra muitos que tem curiosidade Lembrando a vocês que o Polo aí é um carro Ele já é um... O Sedan ele já é um pouco mais comprido Ele vai caber bem mais coisa em porta-mala Se caso precisar, né? Então, lembrando que Em questão de espaço É um excelentíssimo carro O consumo dele, rapaziada Não é um consumo também muito alto Aí muitos acham que Fazer 7km na cidade aí É muito É pouco, na verdade, né? É pouco Mas Pra um carro forte Pra um carro um pouco mais pesado Eu acho que é até um consumo bom Até na cidade, entendeu? Ele faz 11km na pista também As corridas de Uber, assim Cara, eu não sei se compensaria ou não Eu acho que Na minha parte Como eu mexi no meu carro Eu deixei ele um pouco mais forte Um pouco mais modificado aí Né? Então ele acaba aí Consumindo um pouco mais de combustível Com escape direto também, né? Vocês sabem que tudo que tem escape direto Essas coisas assim Acaba consumindo um pouco mais de combustível Então na minha parte, assim Já não compensa Eu fazer Uber com o meu Polo Por conta disso, cara Por conta que eu coloquei escapamento esportivo também Entendeu? Então isso aí acaba Somando também na hora ali De você saber Se é um carro aí Pra fazer Uber ou não Então eu já tenho a média já De tudo sobre o meu carro Então eu sei bem o que eu falo Assim, sobre ele, sabe? Já tô 4 anos e alguma coisa Já com o Polo Né? Mas os caras que tem Polo Originalzinho assim, sabe? Que não tá mexido Que não tá nada Originalzão mesmo Compensa sim Você tá fazendo Uber aí É um carro excelentíssimo pra isso Ele tem um espaço bastante agradável Tudo que você precisa aí Pra tá fazendo Uber Pra dar o conforto Pro seu passageiro Ele tem Desde ar-condicionado Direção hidráulica Tudo mais Então é um carro aí Que acaba sim Por um lado Se for originalzinho Acaba sendo compatível aí Pra tá fazendo Uber sim Ele não é de se jogar fora Mas claro que um carro 1.0 Também ele É o essencial, né cara? Que ele não vai gastar tanto Aí quanto Um carro mais forte Só que também Se você não souber dirigir um carro 1.0 Não sei se você já ouviu falar Ele acaba gastando bem mais Que 1.6 2.0 Porque Mano, suga Se você não souber dirigir 1.0 Ele acaba sugando Bastante combustível Então rapaziada No meu caso Já não compensa muito Ele tá um pouco mais forte Tá consumindo um pouco mais De combustível Ele não tá fazendo set Na pista Ele tá fazendo Na cidade Ele tá fazendo bem menos Porque Escape direto, né velho Tá mexido Então tá um pouco mais forte Então Não acaba fazendo set Nem a pau Mas O originalzinho Sim Com escapamento Original também Tudo mais Acaba fazendo sim Fazer a curvinha aqui Suave Bora Então Esse carro aqui Eu gosto demais Eu gosto demais Esse carro aqui Verdade mesmo Rapaziada Eu coloquei um multimídia Aqui, né Um celularzinho Que eu tinha em casa E tava parado Eu fiz como multimídia E serve bastante Até indiquei lá Pra quem quer comprar Um multimídia Mano, multimídia É muito caro pra carro Muito caro mesmo Então eu acabei Improvisando E às vezes Muitas pessoas Têm um celular Parado em casa E querem ter um multimídia E o duro é que esse Mapa que eu tô usando aqui Né De localização Tudo mais Ele tem a opção Até de música, cara Então você não precisa Ficar indo lá Na galeria da sua De música Pra tentar achar Alguma música Ele tem a própria pesquisa Como se fosse Um multimídia original Mesmo, sabe Você faz tudo por ele Você não precisa Ficar colocando O celular de pé Pra mexer Ele já faz tudo de lado Aqui, tudo na lateral E não sai do GPS Ele fica uma telinha quadrada Aqui no meio Aqui, ó Então muito top Se vocês quiserem Um review completo disso Eu faço aí Então deixa nos comentários Que eu vou tá vendo aí Vou tá trazendo pra vocês Fechou, rapaziada? Então no meu caso Já não acaba compensando Muito, rapaziada Então já no meu caso Acaba não compensando muito Pra mim tá fazendo Uber Mas Comparando aí Com os carros Que é bom pra fazer Uber Ele não fica pra trás, não É como eu disse pra vocês Cara No meu caso Já não faria Por conta de algumas Coisas que eu mexi Né? Mas se eu quisesse fazer Dá sim, mano Pra tá fazendo Uber aí Se eu não me engano Aí eu acho que o Uber Acho que é de 2008 Pra cima, né? Espere E tem que ter ar-condicionado O mínimo aí Acho que tem que ter ar-condicionado Se eu não me engano Eu não sei se o Agora tá o simplesinho Também entra aí Com Só direção Algumas coisas assim Não sei como que tá Na 99 Eu acho que aceita mais Né? Pra tá fazendo as corridas Mas não fica pra trás não, cara É um carrinho aí Mineirão Top Pra tá fazendo Esse tipo de corrida Então pra quem tá pensando Em pegar um Polo aí Pra trabalhar É Cara Compensa sim, mano Mas tipo assim Você tem que andar Na maciotinha, velho Sem ficar forçando o carro Entendeu? Tem que ficar exigindo muito Do carro aí Vindo de boinha Você consegue fazer um consumo Até que legalzinho, mano Agora Se você ficar forçando muito o carro Ele acaba sendo um carro Já 1.6, né, velho Ele acaba consumindo Bastante combustível Mas Aí Também tem um lado Né? Que qualquer carro Se você ficar precisando nele forte Né? Pode ser até 1.0 Ele vai consumir Muito mais combustível Pro normal Porque você tá forçando o motor, né, mano? Você tá pedindo pra ele Andar Então ele vai acabar Consumindo bastante combustível E é aquilo que eu te falei, né? Às vezes você Leve em consideração assim Ah O carro 1.6 Ele bebe muito O motorista Ele bebe muito Mas não é, rapaziada Depende do jeito que você anda com o carro Depende do jeito que você acelera também Do jeito que você tá andando No dia a dia Agora Pra falar a verdade pra vocês Se você ficar moscando aí Pisando num carro 1.0 Você acaba sugando muito combustível, cara É impressionante O negócio suga sem dó É, por exemplo O Fiesta do meu pai Ele é 1.0 Eu já Teve vezes que eu já andei já com ele Né? E Fiquei pisando, cara Sabe? Quando você tá acostumado Com o carro mais forte É totalmente diferente O tipo de Das marchas Que você vai usar, né? E às vezes você O que eu não marcha Errada no carro Tá vendo? Rapaz Ele suga tudo Ele suga até a alma do carro Tudo que tem no tank Ele suga E muito rápido Então você tem que andar Na maciota Ele é um carro aqui O meu carro Né? Pra muitos vão se perguntar Pô, cara Mas você mexeu aí, cara E agora? Se eu quisesse trabalhar Com o meu carro Eu conseguiria sim também, né? Se eu andar na maciota Com ele de boinha Que nem eu tô andando aqui Tranquilo Só na reladinha No pé Ele acaba fazendo Um consumo muito top Agora Cês sabem, né? Como que é, né? Quem tem escapamento esportivo Quem tem o carro Um pouco mais forte Não vai querer andar de boa, né? Vai ficar querendo acelerar Tudo mais E aí é onde consome Bastante combustível Então Dá sim pra trabalhar Mas tem que andar Na maciota, cara Sem ficar Exigindo muito do carro Andar tranquilamente Mas é um carinho Que tem um espaço Muito agradável, cara Não vai faltar conforto Aí pros seus Pros seus clientes, né? Que vão estar fazendo A corrida dentro com você Porta ar-condicionado A direção hidráulica Tem conforto Pro lado de dentro Ele é um carro Que ele é bem espaçoso Então tem tudo, cara Pra ser um dos carros Bons aí Pra estar fazendo As corridas Pra você estar trabalhando É como eu falei No meu caso Já não compensa tanto Mas Se fosse crescido Dava pra fazer Sim umas corridas Assim por dia Andando tranquilamente Sem ficar Existindo muito do carro E aí A gente faz Puxo no top É Não sei se a galera Tem algumas dúvidas Sobre o Polo E rapaziada Eu tô fazendo Enquete, cara Se você tiver Qualquer dúvida Se você quiser Um assunto específico Aqui no canal Aqui sobre o Polo Sedan Porque Eu acho que eu já falei Sobre muitos Assuntos Sobre o Polo Sedan Eu tô com o Polo Já faz Quatro anos E alguma coisa Logo, logo Tá batendo cinco anos E eu sei bem, cara Todo esse tipo de manutenção Tudo Se dá manutenção Se não dá Tudo, rapaziada Sobre esse carro Eu sei muito Então se você tiver Alguma dúvida Tal Sobre esse carro Aqui Qualquer coisa Vocês deixam nos comentários Que os comentários Melhores aí Dos assuntos Que eu não fiz Vou pegar E vou estar trazendo Um vídeo explicando Com detalhamento Aqui no canal Então eu peço pra vocês Que fortaleçam Aí no assunto também, mano Deixa vários assuntos aí, cara Vocês tem curiosidade De saber Que eu vou estar fazendo Sem dó E é mais isso, rapaziada Espero que vocês tenham Entendido um pouco Sobre assunto aí Sobre se compensa Ou não fazer Uber Com o Polo Eu falei um pouco No meu caso E o caso do Polo E aí tá Duas comparações Aí você vê Qual lado Se encaixa melhor Aí E você vai ter Uma análise Uma visão diferente Aí talvez você Tinha uma visão diferente Sobre Se dá pra fazer Uber com o Polo Às vezes não clareia A cabeça da pessoa Às vezes Um vídeo Aí pode fazer Com que Mude isso Mas vai um vídeo Finalizado Pra vocês Espero que vocês tenham Entendido um pouco Sobre Esse assunto Deixa muito like Se inscreva aí no canal Ative o sininho De notificação Pra receber todos os vídeos Novos No seu computador No seu celular Rapaziada Você compra bastante Na Shopee também Usem meu link aí Vai estar na descrição Você vai ter super mega Desconto no meu link aí Aproveitem rapaziada Aproveitem E é isso mano Compartilhe com seus amigos Que tem interesse De trabalhar com o Polo Trabalhar aí Eu já fiz Alguns vídeos explicando Sobre outros carros Também Inclusive Eu fiz um vídeo Explicando aí Também com detalhes E é isso Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa muito like Se inscreva no canal Tamo junto É nóis Obrigado por tudo Rapaziada Fui meu Transcrição e Legendas por Quintal